Fala galera, meu nome é Douglas Francisco e bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje eu estou retornando com o quadro falando sobre E a minha participação aqui é da minha prima Erika Oi gente Ela vai falar sobre um filme que ela gosta O quadro é meu, mas quem vai falar é ela E ele também vai me ajudar a falar É, eu vou ajudar um pouquinho Mas antes disso, deixe bastante like nesse vídeo Comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou Comenta também, traz mais a Erika Siga ela nas redes sociais que estará aparecendo no... Na descrição do vídeo E me siga nas redes sociais que estará aparecendo no início desse vídeo Então gente, no quadro de hoje falando sobre é do filme... Como era antes de você Nossa, esse filme é bonito, eu já assisti, gostei E assim, quem vai falar sobre esse filme é ela e eu vou apenas dar uma ajudadinha bem de leve Bom, o filme, acho que muita pessoa já tem assistido esse filme Ou já ouviu falar, mas não assistiu A gente recomenda pra vocês assistirem Recomendamos Porque esse filme é muito lindo, triste também Pra quem gosta de filme, bem triste, vontade de chorar mesmo Esse filme eu sempre recomendo E bom, o filme fala de um cara que é rico, né Que é o... o Will, né? O Will, o Will Trainer É Ele é rico e ele tava prestes a se casar com a mulher lá E antes de... Ele tava indo trabalhar quando foi atropelado por uma moto, né Uma moto onde ele fica... Tetraplégico, né Que daqui pra baixo já não funciona nada É, realmente E aí ele muda completamente A noiva larga ele Resolve não casar mais com ele Os amigos se afastam E bom, aí a mãe dele contrata a Luisa Pra trabalhar, né Pra ajudar o Will, né Em questão de banheira, ajudar a tomar banho, enfim Dar comida É E aí, gente Trocar de roupa E aí tá, né Aí a Luisa vai pra... É Luisa? Luisa, né É Vai pra casa lá do Will, onde o Will mora E... E ela vai ajudando E o cara... Realmente o cara não gosta Porque... Por quê, né Ah, porque assim Ele... Se sente inválido, né E aí, então, ele... Tipo, ele não queria depender dos outros Pra tudo É, ele não queria ser dependente, né Dos outros pra fazer igual ela falou Pra fazer tudo Até pra limpar a bundinha dele Tem que, né Limpar Porque ele não dá conta sozinha E aí, passado o tempo Onde teve uma discussão dela, da Luisa, mas do Will E até depois ele percebe, né Que começa a ter uma... Como fala? É Começa a gostar dela de um jeito diferente, né Exatamente Fala, né Pra mãe... Pra mãe... Pros pais do Will Preparar uma viagem, né Porque antes de desviajar O Will tinha... Tipo, um plano pra... É na França? Roma? Não, pra morrer, não é? Tipo... Ah, é, gente Vem a parte triste, né Do filme Que ele já tava fazendo o testamento dele, né Com uns advogados Inclusive no filme mostra um advogado Indo lá na casa dele, né Pra fazer o testamento E por causa que ele vai... Tipo assim, se auto-se matar, né É, normalmente Pela Alta Nasa Alta Nasa, como é que é o nome daquele negócio? É, uma injeção letal que aplica e mata a pessoa Aí ele... Ele decide fazer isso por causa que ele não... Não quer mais sofrer, né Ele tinha dado seis meses de prazo Pros pais dele É, seis meses É, aí a Luisa Clark Luisa Clark, né Ela vai pegar, tipo, umas correspondências que chegaram E escuta os pais deles falando, né Que os seis meses já tá se acabando E que ele vai realmente fazer aquilo que prometeu, né Tomar essa injeção lá da Alta Nasa Pra se matar Aí a Luisa fica chateada, mas assim Ela não desiste dele, né E aí, antes mesmo, com o sexto por dever, né Ela... Antes mesmo de preparar essa viagem Pros dois Ela já tinha um meio romance com ele Levava pra festa Enfim, por um... Levou ele pro casamento da ex-mulher dele, né E aí, ela queria tentar mudar E os pais do Will Creditavam que ela podia conseguir Mudar essa ideia do Will De querer morrer Só que, infelizmente, não deu Eles até que foi viajar, sim Viajaram Viajaram Enfim Dançaram uma areia lá na cadeira de roda E a Luisa pega e fala pra ele, né De não querer De esquecer desse plano maluco De querer morrer Aí até que os dois acabam tendo uma discussão E aí a Luisa já sai brava com ele Sério, gente É triste demais Triste demais E lembrando que a trilha sonora do filme É bem conhecida Bem romântica Bem gostosinha de ouvir, né E assim, gente Não vamos ficar aqui dando muito spoiler Porque tem gente que ainda não assistiu Mas quem assistiu sabe do que a gente tá falando Que é muito triste mesmo E assim E o filme termina de um jeito bem Não assim Não é aquele jeito bem legal Mas é um jeito bem confortável, né De toda a família assistir Não vamos contar o que acontece mais, né Paramos por aqui Porque se não isso dá spoiler Aí o pessoal vai lá nos nossos comentários Gente, esse filme é novo Ele foi Que ano que ele foi lançado? Eu acho que foi em 2017 Não sei se é lá 2017, né Então, esse filme não é muito antigo, não Mas também não é muito novo Ele fica lá na metade, né Dos anos É recente assim É lindo demais Mas é um filme de romance Com muito drama no final E assim Pra quem tem o coração fraco Vai chorar Igual nós Minha mãe mesmo não apaixonou esse filme É mesmo Apaixonou Que toda vez que passa na Sky Ela assiste Ainda força a gente a assistir junto, né Normalmente Mas assim, gente Pra quem nunca assistiu Comenta aqui embaixo Pra quem já assistiu Comenta aqui também Vocês vão ver tanto Que ele é bom e triste Na descrição do vídeo Vai estar o link Do canal da minha prima Erika Que ela tem canal também E vai estar também O link do Instagram dela Vão lá Segue ela, né Estalqueia Comenta nas fotos dela Dá pra comentar? Dá Porque esses dias Hoje mesmo Eu fui comentar uma foto sua Não tinha como comentar É assim A banda desativada A última Enfim É, enfim Aí vão lá também No YouTube Que ela tem um canal Muito legal lá Tem várias participações Minhas também Lá também E assim Me siga Nas minhas redes sociais Que está aparecendo No início do vídeo Tá? E se você é uma loja Ou uma Uma empresa Que é fazer publicação Divulgação comigo Entre em contato Através do meu amigo pessoal Que estará aparecendo No final deste vídeo também É, deixe bastante like Comenta Compartilha Se inscreva Fala alguma coisa? Não, é isso mesmo Assistem Esse filme que é sensacional Assistem, gente Esse filme é muito bom mesmo E a nossa quarentena Tá sendo só de filme e sério É Bom, a dela de série E meu de filme Que eu não sou muito fã de série não É bom, hein? Então tá, gente Um beijo Um beijo No coração de vocês Obrigado por me assistir Obrigado pela sua presença Obrigada De ao de nada Fico agradecido Por você participar aqui Do meu canal Tá? E Tchau, gente Tchau, gente Transcrição e Legendas Pedro Negri